Este também vai para os outros colegas. Estamos perto de alguém que saem muitas vezes. Um pedaço de género. Vamos alejar o infante. Tirando essa questão das mimongas, não passo para mimongas, vamos ver como é que se mata. É tal como os outros. Partia de uma invenção de um sentido aqui. Ao momento em que trocamos da 5ª para 5ª para 5ª, aqui é a mesma coisa. Podemos marcar de várias maneiras. Podemos marcar aqui. Mas o ponto de observar é este. Lançamos a perna. Paramos. E colocamos uma invenção de movimentos. Aplausos. Agora que temos, vamos tentar isto. Perаздam. Vai poder alterar. Capersão. Aplausos. Estão com as penas. E quem nunca marcou este ponto, eu agafo um senhor assim pelos ombros. Vai ser de lado. e vai abanando, solta a esquerda, e ela solta a esquerda e vão abanando a senhora para ver qual é o momento que marca a bola e vão aumentando a energia, que é para ver onde é que a perna chega não controlem com o músculo senão a perna não sobe